Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula de aquecimento. E na nossa aula de hoje nós vamos ir nas lojas de tecido comprar os materiais para confeccionar as peças do nosso mini curso gratuito, certo? No mini curso nós vamos aprender a modelar e a costurar as peças. E na aula anterior a gente aprendeu a fazer a combinação dos materiais, a ver quais aviamentos que vamos usar e a quantidade de tecido que vamos usar. Então agora podemos prosseguir aí com a nossa aula. E se você perdeu a nossa aula que a gente aprendeu a fazer as combinações de tecidos e saber a quantidade exata de tecido que você tem que comprar, já tem link disponível aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então gente, a gente está saindo do estúdio agora para ir até a loja comprar os materiais do nosso mini curso, certo? E lá eu vou mostrar de forma detalhada como eu faço para escolher os materiais aí das nossas peças, inclusive a escolha de aviamentos, estampas, tudo bem certinho. Está chovendo um pouquinho lá fora, então para que a gente não se molhe, a gente vai pegar o guarda-chuva aqui agora. E eu espero que vocês gostem muito aí de ver todo este processo de como funciona. Então vou abrir a porta aqui para a gente pegar e ir. E, então vem comigo. Então a gente chegou aqui na frente da loja, estamos parados aqui dentro do carro. E aqui em mãos, ó, já tem a minha listinha com todas as metragens e a composição que a gente planejou para realizar a compra aqui na loja, certo? Então nós vamos entrar na loja agora. Aí sempre que eu entro na loja, eu nunca peço atendimento de ninguém. Eu sempre pego, entro, digo que vou dar uma olhadinha e eu vou no lugar onde eu quero lá, que eu vou encontrar os materiais que nós vamos comprar para poder fazer a composição, tudo bem certinho, com muita calma. Então agora vem comigo. Então, gente, a gente chegou aqui na loja, ó, e a gente tem uma variedade de tricolines. Tem bastante opções aqui, ó, todos natalinos, olha que lindos. E agora que vem a parte difícil, que é a parte de a gente escolher a composição que a gente vai fazer aí, certo? Então essa parte era para ser fácil, mas ela não é tão fácil assim, porque a gente tem muitas opções. Então vamos começar aqui, ó, partindo do nosso planejamento. Nosso planejamento foi feito o seguinte, os suplás e caminho de mesa, eles vão ter alguma coisa de decoração, algum tecido estampado, alguma textura diferente. Mas lembrando que essa ordem pode ser mudada aqui na loja, não precisa ficar sempre preso a isso. Vai depender da composição que você vai fazer. Então aqui, ó, eu gostei todos esses xadrez. E eu vou pegar aqui o que me agrada mais. Eu gostei bastante desse daqui, ó. Vou pegar esse, olha que lindo, é bem natalino. E ele é assim, ó, bem bonito. Vamos ver como que é o avesso dele. Ah, é igual, ó, os dois praticamente direito e avesso, não tem diferença nenhuma. Então esse, para que eu usaria esse? Usaria eles para fazer os laços e o detalhezinho do nosso guardanapo. Certo? Vai ficar bem bonito. Então vamos partir com essa ideia. Vou posicionar aqui. Agora vamos pegar o próximo, que vai ser do nosso jogo americano. O jogo americano, que é o quadrado, a gente planejou fazer ele mais liso, para dar um destaque ali melhor para a nossa mesa posta. Então aqui, ó, vamos procurar algum tricoline liso. A gente tem aqui as opções dos natalinos. Inclusive, ó, não é totalmente liso, mas ele tem um pouquinho mais... Ele é um pouco mais, ó. É liso, mas tem uns detalhezinhos que não é tão chamativo. Olha que bonito. E botando um do lado do outro, ó, fica uma composição bem bonita. E analisando bem, esse daqui vai ficar bom para os suplás. Eu gostei bastante. E a gente pode fazer o nosso caminho de mesa com esse tecido também. E aqui, ó, a gente tem outras opções também. Vamos pegar mais outra para não pegar de primeira. Deixa eu pegar alguma outra aqui. Aqui tem do mesmo. Ó, tem umas flores aqui, ó. Aqui, ó, tem um outro. Olha que bonito esse. Eu vou posicionar aqui para a gente escolher um. Fica bem legal também. E aqui a gente já consegue ter uma percepção de como ficaria, ó. Aqui a gente tem o mais liso. Tem esse que tem um detalhezinho branco. Então esse detalhe branco pode influenciar muito na composição final. Então a gente parte do princípio que esse vai ser o nosso laço, o detalhe do guardanapo. Esse vai ser o nosso suplá, não será mais o jogo americano. Suplá e caminho de mesa, porque são cores mais sobras, mais assim, um pouquinho mais neutras. Então vai ficar legal, não vai ficar tão chamativo. E agora a gente tem que escolher o jogo americano. Tem que ser uma coisa bem mais simples mesmo. Para o nosso jogo americano, que é um quadrado, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver. A gente tem várias opções, mas todas elas têm muita estampa. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui, ó, esse de listras. Eu não tenho certeza se vai ficar bom, mas vamos pegar ele para ver como que fica. E lembrando, gente, que cada região de cada cidade aí, o tricoline tem um valor diferente. E a composição deles são todos 100% algodão. Então são super indicados para a mesa posta. Vou posicionar aqui, ó. Eu gostei, mas eu acho, na nossa composição aqui, ó, que fica brigando muito com esse, ó. Ó, os tons ficam muito fora um do outro. Então eu não usaria esse material aqui ainda. Vamos dar uma olhadinha aqui melhor, para ver se a gente encontra o mais liso. Aqui, ó, temos duas opções. Eu vou pegar o de cima, que aparenta ser melhor. E ainda, ó, aqui, ó. Também não ficou legal, ó. Podem ver que não fica tão legal. Realmente tem que ser um liso, porque aqui já tem estampa. Aqui já tem estampa e a gente vai ter que escolher um liso. Aí, para o liso, a gente vai ter para vir para essas partes aqui, ó, do tricoline, que daí não é referente a Natal. Ó, a gente tem aqui um bordô. E também não pode ser um material tão fino. Tem que ser um pouco mais grosso para jogo americano, certo? A gente vai dar mais uma olhadinha aqui na loja, ver se a gente encontra. O que é bom para usar, para fazer o jogo americano, é o material... É aquele material aqua block, que ele fica muito bonito também. Ou um pouquinho mais espesso aí o seu tecido também. Que ele não seja tão fininho, porque o tricoline é bem fininho. Fica legal, mas fica aquela coisa muito molenguinha. Ó, vou pegar aqui mais um bordô, para a gente ver. A gente quer uma cor lisa. Ó, aqui ó, se vocês perceberem, ó. Esse daqui é fininho, mas ele é um pouco mais encorpado. A trama dele é mais fechada, ó. Não é tão transparente. E ele vai ficar legal aí, até para toalhinhas, para fazer jogo americano, suplá. Várias outras peças. É mais durinho. Esse outro aqui, ó. Ele é mais fininho mesmo. Ele é mais macio. Tipo, para fazer uma camisa, algo assim, fica bem legal. Para fazer guardanapo de boca, mas para jogo americano já não fica tão legal. Esse de baixo aqui, ó. Ele é um pouco mais durinho também. Ele fica bem legal para fazer jogo americano também, ó. Ele é mais macio, mas ele tem um pouquinho... A trama dele é mais durinha, ó. Os dois são bem parecidos. Então, esses dois ficam bom para fazer jogo americano. Esse daqui não. Esse daqui é mais para um guardanapo mesmo. Ficaria melhor. Mas para o guardanapo aqui, ó. A gente vai levar... A gente vai levar o... O percal. Que é aquele tecido de fazer lençol. Que ele tem a largura... Deixa eu ver qual é a largura da loja. 2,50 metros de largura. Então, com o meio metro dele, a gente consegue fazer mais de 5 guardanapos. Sendo que a gente teria que levar 1 metro de tricoline para dar 5 guardanapos. Que a nossa medida é de 50 por 50 do guardanapo. Então, gente, ó. Não estou conseguindo encontrar um tecido para o nosso jogo americano. Que é a última parte que falta. Porque a gente já definiu aqui, ó. O laço, suplá, suplá e caminho de mesa. E aqui é o nosso guardanapo, ó. Que vai ser branco. Já o jogo americano, a gente está com um pouquinho de dificuldade. Então, a gente vai andar aí na loja. E dar uma olhadinha nas outras opções que tem. No olho mesmo. E aí, quando eu encontrar, eu trago para mostrar aqui para vocês. Ai, tem outros aqui. Qual que é os linhos? Os linhos assim, ó. É esse aqui mesmo, ó. Deixa eu dar uma olhada nesse daqui. Ó, a gente encontrou uns materiais que dá para fazer suplá. Porque esse aqui eu conheço como belize. Mas o povo também conhece como aqua block. Tem uns que repelem água. Mas eu não sei se esse aqui é... Esse aqui repele água? Sim. Sim? Esse aqui repele água também, ó. É perfeito para fazer suplá. Só que não tem o que a gente procura. Que é o mais lisinho. Mas tem muitas opções, ó. Tem muita mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Ah, e teria esse daqui, ó. Que a gente poderia usar também, ó. Ele é bem mais grossinho, mais espesso. E, ó, não é tão fino quanto o tricoline. E é um bordô. A gente só tem que ver se combina lá com a nossa composição. Ó, a gente encontrou dois. É um pouquinho chamativo, mas é interessante, ó. Tem esse verde. E tem esse outro, ó. Vai ficar legal? A gente não sabe. Mas dá para a gente comprar para saber. Porque a gente não encontrou nada até agora. Então, seria uma das opções em combinar esses dois. E vai, esses brilhinhos, vai combinar com o brilho em um do guardanapo. Às vezes pode ficar legal. É erro e acerto. Então, aqui, ó. A gente olhou. A gente encontrou todos os três primeiros facilmente. E a gente olhou. Olha o tanto que a gente olhou aqui para encontrar o tecido principal que a gente foi encontrar. Lá do outro lado da loja. Que é o jacar, ó. Ele tem uma textura de umas flores aqui. E fica bem legal a composição. Então, vou abrir ele um pouco aqui. Esse aqui, ó. Vai ser o suplá que vai ficar sobre ele. Aqui vai ficar nos lacinhos e um detalhezinho. E esse aqui vai ser o guardanapo, ó. Mas lembrando que essa composição que a gente está montando pode ser mudada durante a confecção. Ou até mesmo a escolha lá das peças. Mas também tem que ver com o que a gente planejou aqui, ó. Com a quantidade de tecido que a gente vai comprar. Então, agora a gente vai começar a cortar os tecidos. E ir levando ali a quantidade de cada um. E a gente vai filmar todo esse processo também. Tá, eu vou abrir a foto do celular aqui para mostrar as fotos de inspirações que a gente olhou. Então, gente. A gente ouve uma pequena mudança aqui no planejamento, certo? É aquilo que eu falo para vocês. Sempre que forem comprar algum tecido, material, nunca comprem algo na dúvida. Eu não gosto muito de comprar. Aqui eu realmente estava com uma séria dúvida. Poderia dizer assim, ó. Ficou tudo perfeito, bonito. Mas não é assim que funciona na hora de comprar na loja. Aqui, ó. Esse material eu gostei dele. Achei muito bonito. Mas não combinou com os três. Não ficou legal. Por mais que a gente possa comprar e pode ser erro e acerto. Mas ainda eu gosto de sentir algo quando eu compro os materiais. A gente olhou as fotos e inspirações aqui, ó. No celular. E o que a gente decidiu fazer? Vai fazer aqui, ó. Os laços e o detalhe dos guardanapos. Esse material aqui. Vamos fazer o suplá dele também. Vai ser feito com esse material. E esse tricoline, que é mais ou menos liso, a gente vai usar para o jogo americano. E para os caminhos de mesa. E o branco a gente vai usar para os guardanapos, que vai dar todo aquele detalhe. E esse daqui, a gente vai descartar. A gente não vai mais usar ele agora. Então agora aqui, ó. Vamos cortar as metragens deste material. Que a gente gostou mais. E aqui, ó. Na nossa lista, ó. Que a gente trouxe. Vamos ver aqui, ó. Jogo americano quadrado. É 1,05m. Esse daqui ainda a gente não vai. Vai deixar esse. Caminho de mesa e suplá. A gente vai pegar aqui, ó. 1,10m desse daqui para fazer o suplá e o caminho de mesa. E esse daqui, ó. Esse material aqui, ó. Mais brilhosinho. Aí eu anotei aqui, ó. A gente vai usar 22cm para o nosso laço para fazer. Aí mais 10cm para fazer os detalhezinhos do guardanapo. E mais 30cm para fazer aqui, ó. O avesso, o forrinho do nosso caminho de mesa. Então a gente vai cortar 70cm. A gente vai pegar mais 10cm a mais de margem de sobra aí para caso aconteça algum problema. Aí a gente vai pegar aqui, ó. O guardanapo. Eu até anotei aqui. Guardanapo. Se na loja onde vocês forem comprar não tiver o percal. Porque esse percal aqui, ó. Ele tem 2,5m de largura. Então eu vou pegar apenas 50cm dele. Eu consigo fazer mais de 5 guardanapos. Se caso não tiver o percal, você pode comprar 1m de tricoline. Então ou é 1m de tricoline para fazer 5 ou é 0,5m para fazer 5 guardanapos com o percal. Então a gente vai cortar aqui, ó. 0,5m dele. Aí para quem não sabe, gente. Esse percal aqui, ele é usado para fazer lençol. Aí ele é 100% algodão que nem o tricoline. Então vai dar o mesmo resultado. Então, gente. A gente finalizou aqui as compras agora. Aqui os tecidos já estão todos comprados. Falta um só que a gente não encontrou aqui. Aí agora a gente vai até na loja da Maximus. Vê se a gente encontra lá um linho que vai fazer uma compensação perfeita aí com o nosso... O nosso jogo mês aposta. E porque nem sempre a gente consegue encontrar os materiais que a gente idealiza ou da forma que a gente idealiza. Então a gente vai lá agora. Caso a gente não encontrar lá, a gente vai voltar aqui novamente. E depois vamos para a loja de aviamento. Então vem comigo. Então, gente. A gente acabou de chegar aqui na loja da Maximus. Vamos ver se a gente encontra aí o nosso tecido para fazer o nosso jogo americano. A gente lembrando que a gente está buscando um linho. Então, vamos atravessando aqui. Pode ir? Pode. Então vamos atravessando aqui para ir até a loja. Aqui, a gente chegou na loja da Maximus. E agora a gente vai conferir, ver se tem um tecido que a gente quer aqui. A gente está procurando um linho. Oi, tudo bem? A gente está procurando um linho que ele é todo liso. Mas procurando uma cor mais bordô para combinar com o nosso material. Então vamos ver se a gente encontra. Aqui tem uns materiais que são os Crepe Amanda. Onde fica os linhos? Os linhos ficam aqui deste lado, né? E a gente vai olhando aqui, ó. Nessa seção de baixo, para ver se a gente encontra algum. Vou dar uma olhadinha aqui. Não, não. Acho que deste lado tem mais. Aqui, ó. Tem um parecido. Olha que bonito este material. Fica o acabamento, ó. Bem bonito. Olha que lindo. Então aqui, ó. Daí a gente encontrou o material. A gente vai usar este linho aqui, ó. Olha que combinação perfeita que fica. Ó. Os do suplá. As decorações aqui dos lacinhos. Do guardanapo. Aqui o nosso guardanapo. E este aqui vai ser o nosso jogo americano. Aí, por que a gente escolheu o linho para fazer? Ele é um material mais estruturado, ó. Ele é diferente do tricoline. Então, sempre que vão fazer jogo americano, ou algum outro item de cozinha que você precisa de mais estrutura e não quer usar o tricoline, você pode usar aqui, ó, o linho. Ele é mais estruturado e ele é mais rústico. E vai ficar perfeito aí para fazer o nosso jogo americano. Inclusive, muitos jogos americanos são os... a gente usa muito o linho para fazer. Enquanto não encontramos o linho, a gente usa ali o Belize, aqueles outros materiais que são aqua bloco, que eles são um pouco mais estruturados também. E aqui, ó. Em questão das cores, a gente testou essas outras cores aqui, mas a gente não gostou muito do resultado, ó. Vou até pegar os materiais aqui, ó. Vou posicionar aqui, ó. Eu vou posicionar da forma que a gente vai montar a nossa mesa posta. Então, ó. Esse seria o nosso fundo, que seria o jogo americano. Esse vai ser o nosso suplá. Esse é o nosso guardanapo. E esse é o laço. Você pode montar assim, ó, para ter uma ideia. Esse até que ficou legal. Mas uma coisa que me incomodou um pouco, é que o tecido, ó, tem bastante elasticidade. Então, já atrapalharia um pouco na hora de costurar. Mas em questão de cor, ó. Ficou legal, mas ainda faltou um pouco. Esse outro aqui já é puxado mais por um vinho, ó. Ele ficou totalmente fora. Não ficou bom. E, ó. E sendo que ele não tem tanta elasticidade também, mas ficaria bom. E agora, quando eu posicionar sobre o que a gente escolheu, olha como dá uma diferença. Olha como valoriza. É aí sempre para escolhas dos tecidos. Sempre já monta assim, ó. Jogo americano, todo liso. Suplá. Aqui, ó. Vai ficar sobre o jogo americano. Já tenho uma noção. Aí guardanapo em cima do suplá. E aí o nosso lacinho que a gente vai usar de enfeite. Olha como um combina com o outro. E aqui, ó. Eu estou com os dois materiais sobre a mesa. Esse é um tricoline. E esse daqui, ó, é um linho. E agora eu vou mostrar as diferenças para vocês, ó. Para jogo americano, usar diretamente o tricoline não fica legal. A não ser que o tricoline seja um pouquinho mais espesso. Mas ele não é, ó. Ele é todo molenguinho. Ele é ideal para você fazer um guardanapo, para tu fazer um paninho ali de boca. Ou até mesmo fazer as capas de suplá. Fica bom. Porque, olha, como ele é mais molinho. E agora, olha a diferença do linho. O linho é um material mais estruturado. É mais rústico. Ele vai ficar com um caimento muito bonito ali para fazer o nosso jogo americano. Você posiciona sobre a mesa e olha que lisinho que já fica. E ele não amassa tanto também, ó. Olha a diferença do linho sobre a mesa e a diferença aqui, ó. Da tricoline sobre a mesa. Olha, isso numa mesa posta ia ficar bonito? Não ia ficar bonito. Agora, olha esse outro numa mesa posta. Como ia ficar todo liso. Todo mais charmoso assim. E é um tecido que vai acompanhar bem aí. E não é tão transparente. Vou deixar só uma camada dele aqui, ó. Não é transparente. Esse outro é um pouquinho massa, mas ele é um pouquinho mais molenguinho, ó. Você ainda consegue ver o branco da mesa através dele. Então, gente, a gente acabou aqui, ó. De comprar todos os nossos materiais para realizar a confecção das peças do nosso minicurso. Então, agora vamos voltar para o estúdio. Encontro vocês lá. Então, gente, a gente chegou aqui nos estúdios. E já estou com todos os cortes sobre a mesa dos tecidos que a gente fez a compra aí nas duas lojas. Que foram na Stock e na Maximus. Aqui eu tenho, ó. Já a composição ficou bem bonita a composição. Aqui, ó, eu tenho o linho que a gente comprou na Maximus. Tenho o tricoline. E o outro tricoline estampados que a gente comprou na Stock. E aqui o percal que a gente comprou na Stock também. Aqui a gente encontra um feltro. Que normalmente eu gosto de usar feltro para estruturar aí caminhos de mesa. Que a gente vai usar ele para estruturar o nosso caminho de mesa. Certo? Então, ó, o feltro está aqui. Mas se você quiser, com o material opcional, você pode usar a manta Jade. Ou até a manta R1. Ou a R2. Como você preferir. E aqui temos os aviamentos, as linhas que combinem aqui, ó. Com as tonalidades dos tecidos, ó. A verde. Temos aqui um outro tonzinho de vermelho para combinar com o guardanapo. Se quiser, pode usar até um fio metálico. Temos aqui, ó. Os tons vermelhos. E aqui o tassel que a gente vai usar na nossa peça. Para deixar ela mais charmosa e elegante, ó. Tem tudo a ver aí com o Natal. E um aramezinho para você colocar aí de decoração também nas peças. Que você vai descobrir tudo isso só na nossa aula lá do mini curso gratuito. E antes de finalizar, eu vou passar uma dica para vocês. Para quem a gente possa iniciar as nossas próximas aulas. Eu aconselho vocês a deixar esses tecidos de molho. Apenas os 100% algodão. Vocês deixam de molho. No mínimo, ele é de umas 2 a 12 horas. Vai depender se o tecido tem goma, se ele não tem goma. Se tiver goma, deixa mais tempo. Se não tiver, só deixa umas 2 horinhas ali de molho. Aí depois você já pode usar. Porque lembrando que todo o tecido, que é 100% algodão. Depois que você molhar, ele pode encolher e mudar totalmente o tamanho. Certo? Mas materiais sintéticos também você pode molhar só apenas para higienizar. E também um conselho que eu dou para vocês. Meça cada um dos tecidos antes de começar a planejar aí as suas peças. E assim encerramos essa aula. E agora eu encontro vocês nas aulas do nosso mini curso de confecção das peças de Natal. Então, tchau, tchau gente. Encontro vocês lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.